Porteira Rural, qualidade, confiança e bom atendimento apresenta Agro em Foco, com Bené Romano. Olá, ouvintes e telespectadores do Agro em Foco. No mês de janeiro acontecerá a Conferência Nacional de Educação, o CONAI 2024, que teoricamente deveria ser um espaço democrático, sem viés político, aberto pelo poder público para se discutir a educação nacional. E então, dali, saírem as estratégias e planos para o desenvolvimento de um sistema educacional eficiente. No entanto, pelo documento base elaborado pelo governo federal e já divulgado, infelizmente, o viés ideológico estará fortemente presente nesse evento, como foi o caso nas provas do Enem, que deixaram claramente sua posição contra o agronegócio. Uma outra mostra de como será o CONAI 2024 e seu posicionamento em relação ao agro é que o MST e a CUT foram chamados a contribuir enquanto a Confederação da Agricultura e Pecuária, principal representante do setor agropecuário, nem sequer foi listado. No documento de referência para a Conferência Nacional de Educação 2024, publicado pela Presidência da República e pelo MEC, está escrito que, entre aspas, se faz urgente a contraposição efetiva do Estado, nas suas diversas esferas federativas, as intervenções do movimento Escola Sem Partido e dos diversos grupos que desejam promover o agronegócio por meio da educação. Ou seja, o governo federal quer politizar a educação e destruir iniciativas fantásticas, como o movimento de olho no material escolar, que surgiu em São Paulo em 2020, como reação a conteúdos ideológicos distorcidos sobre a agropecuária brasileira em livros didáticos. Portanto, vem aí mais um desafio para o agronegócio, agora combatido abertamente pelo governo federal. Assista este e outros episódios do Agro em Foco no YouTube da Jovem Pan Patos.